Salve moçada, beleza? Tô passando aqui pra avisar vocês que amanhã vou passar por um procedimento médico, vou fazer uma cirurgia no coração. E infelizmente foi confirmada a morte do cantor sertanejo, João Carreiro. Cantor de 41 anos precisou passar por um procedimento no coração para corrigir um prolapso na válvula mitral, uma anomalia cardíaca conhecida como sopro. Nesta quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2024. No entanto, ele teve complicações e entrou em choque. A vítima não reagiu às manobras de reanimação. Pouco antes da operação ele estava muito bem e até brincou com familiares. Veja agora os últimos momentos aí do cantor João Carreiro. antes da cirurgia, brincando aí com seus familiares. Se eu empacotar, eu não quero saber dessa roupinha aqui não, hein? Tem uma rosinha aí, de frosinha. Caramba, velho. Não combinou muito comigo isso aqui não, viu? É de frosinha, gulio. Minha cara, né? Salve moçada, beleza? Estou passando aqui para avisar vocês que amanhã eu vou passar por um procedimento médico, vou fazer uma cirurgia no coração. E dizer que vou ficar uns dias fora aí da internet da vida. Mas só para deixar vocês aí cientes da parada. E pode ficar tranquilo que já deu tudo certo, que o Papai do Céu está tomando conta. E tamo junto. Um beijo para todo mundo. E aí Obrigado.